Fala galera, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. A gente sempre fala de base, de você ter uma boa base, revelar bons jogadores e os dois próximos reforços do Botafogo que está sendo bem falado é o Luiz Henrique, 107 milhões, e o Wendel, que joga no Zenit, e os dois vieram da base do Fluminense. E aí eu fico imaginando, imagina se o Botafogo tivesse um processo de base bom e não precisasse contratar o Wendel, não precisasse contratar o Luiz Henrique, ou se esses dois jogadores fossem no Botafogo, o quanto o Botafogo receberia de vendas futuras. Então o futebol passa pela base. O futebol passa por você ter jogadores bons para vender e ganhar muito dinheiro com isso. Isso o John Texel precisa trabalhar. Não dá para entrar numa Copa São Paulo de futebol júnior. Ah, Diego, mas ele é categoria abaixo. E o time não conseguia acertar um passe de meio metro. Não conseguia fazer uma inversão de jogada. A gente entende que tem uma sub-20 com sub-17, sub-18, mas não dá para o básico do futebol não acontecer. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que mesmo sendo da base do Fluminense, são dois jogadores com um nível altíssimo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.